olá criativo seja bem vindo aqui no canal neste vídeo vou mostrar pra você uma das técnicas que eu uso para remover fundo de imagem no photoshop sem mais delongas bora para o vídeo ok para começar iremos criar a máscara de corte e para isso entraremos em canais e duplicaremos o canal azul escolhemos o canal azul porque ele é o que dá mais contraste na foto e mostra mais detalhes principalmente do cabelo agora vamos utilizar o atalho control mais l para entrar na ferramenta de ajuste de níveis vamos ajustar o preto para destacar o assunto e deixar o fundo o mais próximo do branco ok iremos inverter a máscara com o atalho control e assim conseguimos enxergar todos os detalhes principalmente os pequenos para preencher toda a área da máscara e em algumas partes eu utilizo a foto para ter uma seleção mais precisa e aí Tchau, tchau. Agora vamos inverter novamente para enxergar mais detalhes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Bom, agora eu vou fazer uma cópia da foto original. É muito importante que você tenha um layer com a foto sem modificações. Vou rasterizar a camada Ativar a ferramenta de seleção rápida Com o botão direito do mouse Vou clicar no meio da foto E no menu que aparece Vou escolher a opção Selecionar e mascarar Ah, agora vem o pulo do gato Note que nessa ferramenta tem três pincéis Vou escolher o pincel Ferramenta pincel para retirar bordas É importante que o modo de exibição esteja no overlay O restante pode ficar como está Retirado o excesso Vou clicar em OK Criar a máscara Fazer uns testes Para ver como está ficando este cabelo em determinadas cores de fundo Ok Vou criar duas camadas Uma vai ser a base Com o blade mode multiplicação E a outra vai ser a frente Nessa camada da frente Eu vou tirar de forma suave As bordas brancas Vou criar uma seleção Para proteger a parte onde eu não quero Que seja afetada pelo pincel Vou criar novos fios de cabelo Vou criar novos fios de cabelo Vamos lá Cutar us Diário Tipo 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 Vou dar uma aquecida nas cores e aplicar o fundo. Agora eu vou repassar todo o processo de forma rápida com outra foto. Eu vou repassar todo o processo. 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 Obrigado por assistir esse vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!